Por cima de cana, bandido, tempo de guerra, é só alegria, é a luz. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça turma e embriago como assim. A gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, e Zanaba é um beijo. Estou ficando louco, apaixonado, coração da machinade, tanto leva pancadas de amor. Saudade parece ser venta quente, um menino de serpente, é pra matar a gente, e a saudade é um terror. Saudade é uma doença, matadeira, castigo de vencer. 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 A gente se entrega, a gente se entrega. Saudade é uma doença, matadeira, castigo de vencer. Saudade é uma doença, matadeira, castigo de vencer. A gente se entrega, a gente se entrega, a gente se entrega. Saudade é uma doença, matadeira, castigo de vencer. 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 A gente se entrega, chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, pisar na bola e no ver.